Vamos dar um cliquezinho no estítio só de zoa, então? Vamos, Flam? Ah, bora, vai sair do coisa mesmo? Quebrou de... Meu Deus, velho. Quebrou? É o Mineras. É o Mineras. Agora eu vou quebrar aqui. Olha! Nossa, se a gente derrubar da lenda, tem dois aqui, mais dois, velho. Subiu, hein? Caralho, esse aqui tá lindo. É bonito mesmo. Mais três! Ah, mas... E aí, rapaz. 21.7, cara. Agora temos um mundo aqui que o que é que eu vou fazer? Talvez com o Stix? Tem que ser full anti-derrubado. Entenderam? P.V.P. Reduction. 11% com o Stix. Temos um mundo de fazer um full derrubado no Stix. Pra fazer P.V.P. contra Lanceiro muito forte. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br Tamo Barça não é uma boa ligança de... Tem que ser com o Sech.com.br E vergon por sput integral do discovery.com.br